A possibilidade da vida, tão bendita, querendo se encontrar, sem ideia pra acreditar, e mulher, e isso foi meu anel, eu, os corpos me empregando, me apaixonando, e isso foi meu anel, e isso foi meu anel, e isso foi meu anel, eu, os corpos me empregando, e isso foi meu anel, e isso foi meu anel, e isso foi meu anel, eu, os corpos me empregando, e isso foi meu anel, e isso foi meu anel, e isso foi meu anel, eu, os corpos me empregando, e isso foi meu anel, e isso foi meu anel, e isso foi meu anel, eu, os corpos me empregando, e isso foi meu anel, eu, os corpos me empregando, e isso foi meu anel, eu, os corpos me empregando, meu anel, eu, os corpos me empregando, e isso foi meu anel, eu, os corpos me empregando, Seu jovem no meu desejo e nem fugir Estar de chão Me diz o que é que eu faço pra esquecer o fundo do momento E o nosso amor para a pala O nosso amor para a pala Com os calumatóres aqui na rua Diga, diga, diga Diga, diga, diga Diga, diga, diga Diga, diga, diga Diga, diga Gritinho mal, bem Por enquanto, mas olha Olha Mas se você também sentir saudade Volta, volta E vamos sempre ver o nosso amor e na verdade Fazer em você No mundo da missão O meu peito se fez moradinha Tanto fácil eu vou te odiar Eu tô foco em rocha no meu coração Nosso mundo é sem meio pra Volta, volta, volta no meu chão Entrega a magia do limite do mundo Que oculta a nação Fala de mim e a razão O meu peito se fez moradinha O meu peito se fez moradinha O meu peito se fez moradinha É preciso estar tudo esteja É preciso estar tudo esteja Enfim É uma conclusão Me disse você Eu fico aqui em cima do mundo É uma armada O meu peito se fez moradinha O meu peito se fez moradinha Acho que chegamos 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 Vem lá no mar, deixa-me chorar É disso que eu peço e eu tô com a minha vida Eu vou tomar, vou tomar a minha vida Eu vou tomar a minha vida, eu vou tomar a minha vida Eu vou tomar a minha vida, eu vou tomar a minha vida Eu vou tomar a minha vida, eu vou tomar o meu Vou escutar, eu vou escutar com você O que foi eu sou, mas eu vou encontrar com você Eu mereço isso, foi pra mim Ninguém tem um pouco a mim, que não é de paz Alimento e esse sonho de marinho, que eu já perdi, que nem a água se leva Pego alimento, zero calor, e deixo o bom e o bom e o bom Pego alimento, zero calor, e deixo o bom e o bom Pego alimento, zero calor, e deixo o bom e o bom Pego alimento, zero calor, e deixo o bom e o bom